Música Para dar início a recuperação das áreas de proteção ambiental de Vitória, mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica foram plantadas no Parque Municipal Vale do Mulembá. Além da extensa área verde, o parque também é importante, pois dali é retirado o barro usado pelas paneleiras de goiabeiras. A preservação da área do Mulembá é muito importante, porque além de ser retirada a matéria-prima para fazer a panela de barro, esse plantio é muito importante, porque nós também precisamos do verde, também precisamos das árvores para proteger as encostas. O plantio simbólico fez parte da Semana Estadual de Meio Ambiente e contou com a ajuda de estudantes da rede municipal. Todos deveriam fazer isso, porque faz bem para o meio ambiente, e esse é o nosso futuro. Para ter cinco mudas, eu acho isso bom, porque as crianças que estão aqui, os jovens, vão crescendo, sabem valorizar a natureza. As primeiras mudas irão cobrir meio hectare dos 10 hectares já degradados aqui no parque. Outros 33 hectares em toda Vitória irão ser recuperados. A iniciativa faz parte do programa Reflorestar, que vai ampliar a área de Mata Atlântica do Espírito Santo em 30 mil hectares até 2014. Sempre foi tratado floresta pelo lado ambiental. A gente também coloca a questão ambiental e social, tendo bem claro que o produtor rural tem que ter renda, ele tem que produzir na sua propriedade e isso tem que ser atrativo para ele, a floresta. Então, a gente coloca tanta floresta para conservação em áreas como Nascentes, Beiras de Rio, tem que ser para conservação, mas sempre que puder, vamos colocar ali o componente, uma espécie florestal que vai trazer renda a partir do uso da exploração sustentável.